Vamos lá galera, vamos resolver essa questão aqui, ENEM 2016, primeira aplicação, meu nome é Wellington Júnior, sou professor de física, EXP resolve, vamos lá. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma, anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e em seguida retirou-se sua plataforma giratória, no seu lugar colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga, depois disso o forno foi ligado por alguns segundos, ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia três pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa, parte da onda estacionária gerada no interior do forno, está aqui, ilustrado na figura e vê esses pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Notem que os pontos 1, 3 e 5 estão em relação a onda estacionária aqui em ventres, ok? E veja que os pontos 2 e 4 estão posicionados em nós, fiquem ligados a isso, tá? A questão pergunta, de acordo com a figura, em que posições correspondem a dois pontos consecutivos de manteiga derretida? Vai lá, a manteiga derrete na região de interferência construtiva, ok? Na interferência construtiva, interferência construtiva eu tenho a formação de ventre, então ó, é aqui que eu vou ter interferência construtiva, aqui que eu vou ter interferência construtiva e aqui ó, que eu vou ter interferência construtiva, ok? A questão pergunta, em que posições correspondem a dois pontos consecutivos da manteiga derretida? Eu posso aqui ter duas respostas, ok? Pode ser ó, 1 e 3, ok? Aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho outra crista, beleza? Entre dois ventres aqui consecutivos, tá? Outra resposta que eu posso ter aqui ó, é entre 3, ok? E 5, tá? Dois ventres consecutivos consecutivos aqui ó, então poderia ser 1 e 3 ou 3 e 5, ok? Pode ver que não tem 3 e 5 aqui né, mas tem 1 e 3 aqui na resposta ó, letra A, ok? Então posição que tem dois pontos consecutivos de manteiga derretida, 1 e 3, resposta letra A. Valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!